Êxodo, capítulo 28, versículo 36, 37 e o começo do 38. O texto sagrado diz, farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de cinetes, santidade ao Senhor. A talaás com o cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra, estará sobre a testa de Arão. Esse mesmo texto, na NVI a nova versão internacional ficou assim, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Que é um dos significados aí da frase, santidade ao Senhor. Eu olho para essa declaração da palavra de Deus e eu percebo aqui uma verdade importantíssima. A NVT, a nova versão transformadora, traduziu isso como, santo para o Senhor. Eu quero tomar justamente essa frase e antes mesmo que eu possa explicar o que eu enxergo por trás dessa declaração, eu quero tomar essa frase. Como tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, santidade ao Senhor. Deus está descrevendo aqui toda a indumentária que Arão, o primeiro sacerdote ou sumo sacerdote iria usar. E é muito importante que eu e você possamos entender algo. Adão é o primeiro ministro, o primeiro ministério, em quem nós vemos uma regulamentação da parte de Deus do ministério. Antes de Arão, as pessoas apareciam sacerdotes. A Bíblia faz menção, por exemplo, de um Melquisedeque aparecendo sacerdote e ninguém sabe quem foi que reconheceu ele ou diz que ele era sacerdote. Você olha para os patriarcas e eles exerciam as funções que depois Deus permitiu que só os sacerdotes fizessem. Não havia nenhum tipo de regra a respeito disso. Mas a partir de Arão, Deus começa a regulamentação do ministério. Quem poderiam ser os ministros? O que os ministros deveriam fazer? Em quais condições eles poderiam e quais não estar no ministério? E agora, no meio de tudo isso, o que envolve também uma série de figuras simbólicas, tipológicas, proféticas, o senhor diz que Arão, o primeiro dos sumos sacerdotes, deveria usar uma lâmina de ouro na testa. No capítulo seguinte, o 29, ela é chamada de a coroa de santidade. Mas, eu preferia numa atualização, para os nossos dias, numa definição mais nossa, contemporânea, chamá-la de um pequeno outdoor, que o Arão iria usar na testa. Uma lâmina de ouro com uma gravura grande o suficiente, para que todo mundo, quando ele viesse a público ministrar, conseguisse ler essa inscrição. E a inscrição era, santidade ao senhor. Nós temos nos proposto, dentro da visão desse evento Casa de Zadok, levantar essa bandeira de compromisso, de santidade, de integridade. E algo que é muito importante que a gente consiga enxergar, é que há uma relação muito forte entre santidade e não apenas a vida cristã, mas entre santidade e o exercício do ministério. Pelo menos naquilo que nós olhamos Deus estabelecendo, quando ele reconhece o primeiro ministro e declara exatamente como ele viria a público, Deus estava dizendo não só que ele esperava a santidade dos seus ministros, mas que o povo, quando olhasse para o sacerdote e lesse aquela mensagem na testa, deveria lembrar e deveria guardar no seu coração uma expectativa de que esses ministros também fossem comprometidos com Deus, dentro dessa visão de santidade. Eu percebo que nós, como igreja brasileira, às vezes sofremos parte do que a gente chamaria de um legado que já vem comprometido em sua história. Eu me lembro logo que eu fui cheio do Espírito Santo e uma das decisões que eu tomei no meu coração, logo depois de ter sido batizado no Espírito Santo, eu vi um pregador dizendo, se você quer ser uma águia, ande com elas, se quer ser uma galinha, ande com elas. E eu pensei, não quero ciscar no meio das galinhas, eu quero conhecer as águias, os homens de Deus. E como eu estava empolgado com esse novo universo de descobertas sobre o mover do Espírito Santo, eu comecei a querer me aproximar daquelas pessoas que tinham experiências com o sobrenatural, com o fluir dos nomes. E nessa procura de estar perto do que eu considerava as águias, irmão, me deparei com muita galinha travestida de águia. Gente que até tinha uma experiência com os dons, mas que passaram com o tempo, e não precisou de muito tempo de convívio para descobrir isso, demonstrar profundas deficiências no seu caráter. Uma profunda ausência do reflexo do caráter de Cristo nas suas vidas. Eu tive a oportunidade de ser estimulado para o ministério e para os dons, através de um pastor que exercia muita influência sobre o meu coração de adolescente quando eu via as manifestações dos dons, mas não demorou muito tempo para a gente descobrir que aquele camarada estava enfiado até o pescoço na prática de homossexualismo. Aquilo para mim foi um baque, foi um choque. E quando eu descobri isso, você lembra das histórias? Quando eu descobri isso, eu pensei, rapaz, eu ainda vou continuar correndo atrás das águias. Não vou desanimar tão fácil. Mas pensei, dessa vez, tem que achar alguém casado, para não ter o mesmo perigo. E passei a estar perto de um outro casal que não demorou muito tempo, separou, e daqui a pouco aquele cara está enfiado na prostituição. Achei um outro casal, e esse, depois que separou, pelo menos o cara não foi para a prostituição, mas o casamento não durou. E eu poderia estragar só noite, contando histórias de pessoas para quem olhava dizendo, eu quero ter isso, mas quando me aproximava via a ausência daquilo que é o básico que Deus espera de todo mundo que se dispõe a servi-lo. Graças a Deus, eu tive o privilégio de caminhar próximo, e por 12 anos trabalhei junto, e fui discipulado pelo pastor Harold. O pastor Harold, em 12 anos que eu trabalhei ao lado dele, eu já falei isso na cara dele várias vezes. Eu falei para ele, meu amigo, eu tenho certeza que em algum momento, você já pecou. Mas algo que, para a glória de Deus, eu posso testemunhar, 12 anos, caminhando perto desse camarada, eu nunca vi, por uma vez sequer, ele pecar. Eu nunca vi nada comprometedor na sua conduta. Nunca vi ele olhar para uma mulher de uma forma diferente. Nunca vi ele ter algum tipo de comportamento emocional, se deixando ferir ou ferir os outros. Nunca vi nenhuma conduta questionável na área financeira, em absolutamente nada. Mas encontrei nele a combinação de alguém que não só tinha essa marca do caráter do Senhor, como também acreditava que é possível viver o caráter de Cristo com o carisma do Espírito Santo. Que é possível combinar essas coisas sem comprometer a essência do ministério. E por conta dessas experiências ruins que eu tive antes, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, não só na vida das pessoas, mas naquilo que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto de santidade e a relação disso com o ministério. E o Senhor começou a me fazer entender uma perspectiva por trás dessa marca específica que Ele demonstra em Arão. Ele está mostrando o que Ele espera dos seus ministros e Ele está dizendo o que é que o povo deve esperar dos seus ministros. A palavra de Deus não diz que nós temos que ser perfeitos para o exercício do ministério, mas diz que aquele que deseja ser bispo, ele deve ser irrepreensível. Não tem do que ser repreendido na sua vida. O que nós vamos perceber na palavra de Deus é que liderança deve ser vaziada no exemplo. E o que eu espero hoje não é colocar um peso ou um fardo legalista sobre ninguém, mas tentar te mostrar um pouco mais de um projeto que Deus vem tentando revelar e comunicar ao homem. Eu acredito de todo o meu coração que santidade vai impactar não só a nossa relação com Deus, mas ela vai afetar também a dimensão de ministério que nós vamos ter e vamos exercer. Eu gosto de uma frase que eu ouvi anos atrás do pastor Márcio Valadão. Ele diz que intimidade gera santidade, que traz autoridade, que leva à conquista. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus a relação entre uma coisa e outra. E a primeira afirmação que eu quero fazer do impacto que santidade tem no nosso ministério é que santidade gera autoridade. Você pode repetir isso comigo? Diga, santidade gera autoridade. Pastor, a autoridade não está no nome de Jesus na nossa vida. A autoridade no mundo espiritual. Eu e você precisamos entender um pouco mais do que isso. Por exemplo, que a autoridade no nome de Jesus, esse nome foi exaltado acima de todo o nome, diante dele todos os joelhos se dobram, ninguém vai questionar isso. Agora, certa ocasião, a Bíblia diz em Atos 19 que alguns judeus, exorcistas, ambulantes, filhos de selva, tentaram pegar emprestado isso e repreender um demônio, dizendo, nós os desconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não estavam usando o nome que tem autoridade, mas o demônio olha para eles e diz, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Em vez de sair porque o nome de Jesus estava sendo usado, a Bíblia diz que o demônio deu uma surra naqueles sete, que fugiram nus, feridos, foram envergonhados e aquilo se tornou conhecido de todo mundo. Porque se por um lado nós precisamos reconhecer que a autoridade está no nome de Jesus, nós também precisamos entender que há canais devidos e apropriados que podem expressar a autoridade do nome dele. E para que você entenda isso, porque não estou falando de nenhum tipo de autoridade baseado em merecimento, eu quero que você possa pensar junto comigo na perspectiva Bíblia. A Bíblia fala de um certo centurião que procura Jesus, dizendo, olha, é meu criado, está em casa, sofrendo, inferno, e eu gostaria que o Senhor o curasse. Naquele momento Jesus diz para ele, eu vou na sua casa curar, e o homem diz, não, 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 não carece disso. Ele diz, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas ele diz para Jesus o seguinte, eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade. Portanto, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a esse vem, ele vem, eu digo a outro faz, isso ele faz. Em outras palavras, ele estava dizendo a Jesus, eu sei que o Senhor não precisa ir lá, se o Senhor der uma palavra, por causa da autoridade que eu vejo em você, essa enfermidade vai ser obrigada a te obedecer à distância. Naquela hora Jesus fica impressionado com a fé desse homem, a Bíblia diz, no mesmo instante, o céu foi criado, curado, você conhece a história, mas, olha o que esse centurião diz, eu sou homem sujeito à autoridade, estou debaixo. E porque estou debaixo de autoridade, eu também posso exercer autoridade. Quando você olha para a hierarquia, cadeia de comando militar, o sargento, por exemplo, só tem voz de autoridade sobre um cabo, e os soldados são patentes inferiores, porque ele mesmo tem que estar debaixo de patentes superiores, como um tenente, um major, podemos chegar ali ao coronel. Agora, quando ele quebra a sujeição à autoridade das patentes superiores, ele perde a capacidade de ter voz e autoridade sobre os que estão debaixo dele, porque só pode expressar autoridade quem está debaixo de autoridade. E aí tem muito crente que quer tentar usar a parte de eu tenho autoridade, sem entender, eu preciso estar sujeito à autoridade. Então vamos ver outro texto bíblico, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, A maioria dos crentes gosta de ler esse texto da Bíblia como se ele só falasse isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a verdade é que esse texto não está falando só isso, não. Tiago 4, 7 começa dizendo assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A minha capacidade de oferecer resistência ao diabo e ter autoridade para enfrentá-lo depende da minha capacidade de me submeter à autoridade de Deus. Quem está entendendo, diga a mim. É lógico que na hora de enfrentar o inimigo, eu não vou simplesmente no fato de que, olha, me submeti a Deus. Vou usar a autoridade do nome de Jesus, mas eu só me qualifico para usar a autoridade do nome de Jesus, se eu estou sujeito ao próprio Jesus, se eu estou debaixo da sujeição de Deus. E nós precisamos entender o que santidade, que é a sujeição a Deus e aos seus princípios, vai produzir no sentido de podermos exercer autoridade no reino espiritual. Eu lembro que no início do meu ministério, eu muitas vezes saía de eventos, e não estou falando de cultos quaisquer. A ênfase no início do ministério, nos primeiros anos, eu brinco que eu dou graças a Deus que aquelas primeiras mensagens que a gente pregava não tinha esse hábito de hoje. Tudo que você fala em qualquer lugar está sendo gravado. Eu dou graças a Deus que naquela época não se gravava, porque eu já falei tanta bobagem lá atrás. E isso evita que hoje a gente tenha que ficar explicando e reensinando as coisas. As pessoas não me chamavam por causa do que eu tinha para falar, ensinar ou pregar. Mas porque eu comecei meu ministério me trancando várias horas por dia lá no meu quarto, em oração, orando bastante, principalmente no Espírito Santo, nós chegávamos nas reuniões com uma ênfase, vamos levar avivamento. E vamos reproduzir aquilo que nós estamos buscando em Deus. E por causa das curas, dos milagres, a turma estava disposta a ouvir a gente falar qualquer bobagem, desde que no final orasse pelos enfermos. E muitas vezes eu saía de reuniões especiais. Muita gente salva, muita gente cheia do Espírito Santo, muita gente curada. gente liberta. E a gente tinha aquele resultado que impressionava. Mas às vezes eu saía de um desses cultos com uma sensação, não chegava a ser uma frustração, mas era uma sensação no meu espírito, dentro de mim. Não aconteceu tudo que era para acontecer. E nessas ocasiões eu ficava me perguntando, será que eu estou ficando muito exigente? Será que eu estou virando aquele tipo de gente que não importa o que Deus faça, eu nunca estou feliz, nunca estou contente, nunca estou satisfeito? Mas eu pensava, não deve ser isso, porque às vezes eu saía de outras reuniões, onde nem aconteceu tanta coisa como nessa outra. E nessas reuniões que às vezes não tivemos os mesmos resultados, eu muitas vezes saía plenamente satisfeito, no meu espírito, com a sensação de tudo o que Deus queria fazer, Ele pôde fazer nesse lugar. Então eu pensava, não deve ser só meu padrão de exigência, porque há reuniões que eu saio com testemunho de missão cumprida, Deus conseguiu fazer tudo o que Ele queria, mas às vezes eu tinha essa sensação em reuniões, onde a gente teria muito mais testemunho para dar, do que naquela outra que eu saía feliz. E durante alguns anos eu orava dizendo, Deus, eu quero entender o que é isso. É o Senhor tentando falar algo? É o Espírito Santo pelo testemunho interior tentando me dizer algo? E por anos eu orei a respeito disso. Um dia eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo de uma forma nítida e clara. Ele disse, eu quero te dizer por que você tem tido esse sentimento no seu espírito, essa impressão no seu espírito muitos anos. Pensa num cara que ficou apreensivo na expectativa da resposta. O Senhor disse, porque muitas vezes nas reuniões, realmente não aconteceu tudo o que era para acontecer. E essa impressão no seu espírito, é o testemunho do meu Espírito Santo, tentando te comunicar algo. E às vezes em que você saiu com aquela satisfação, é porque de fato aquilo que eu planejei se cumpriu. E naquela hora eu perguntei, mas Senhor, por que algumas vezes acontece e por que outras não? E pensa na pergunta que eu me arrependi de ter feito. Porque no momento que eu fiz a pergunta, um filme começou a passar na minha frente. Eu não tive poucas experiências com visões. Muito poucas. Eu brinco que eu estou mais ou menos naquele time da época de Eli. As visões eram raras e não muito frequentes. Mas nesse dia eu assisti um filme. E o pior era o filme da minha vida. Deus foi me mostrando flashes dessas reuniões, onde muita coisa gloriosa aconteceu. Mas eu saí com aquela impressão de não aconteceu tudo o que era para acontecer. Vários flashes de vários anos, dos últimos anos que eu vim orando sobre isso. Eu fui vendo os flashes das reuniões. E tão logo aqueles flashes passaram, começou uma série de outros flashes. de coisas que tinham acontecido comigo no dia ou nos dias anteriores àquelas reuniões. E essa foi a parte do filme que eu não gostei. Porque de alguma forma, coisas que a minha razão tentaria defender e dizer todo mundo erra, ninguém é perfeito. Naquele momento, diante daqueles flashes, eu tinha vergonha de coisas que eram expostas diante de mim. Sentimentos. Às vezes, não falei mal, mas olhei para um outro ministro e julguei ele no meu coração. Não abri a boca para falar dele, para ninguém. Mas eu julguei. E o flash estava lá. Momentos em que eu deixei alguns pensamentos entrar na minha mente e não deveria ter permitido. Eu fui olhando coisas e nenhuma delas era algo que eu colocaria e classificaria naquele patamar de, meu Deus, que coisa mais absurda. Mas a sensação, diante da exposição do Espírito Santo, é do como eu tinha errado aqueles momentos. E o Senhor falou muito forte e claro ao meu coração. Eu quero que você entenda um princípio. Muitas vezes, a sua mente tenta aplacar essa impressão do Espírito de que não foi como deveria, porque você se baseia no fato de que muitas coisas boas aconteceram. Mas o Senhor diz, você nunca conseguiu mensurar que coisas melhores e maiores poderiam ter acontecido se você não tivesse me atrapalhado. Isso me trouxe temor. Por quê? O que Deus começou a me mostrar, e eu quero que você abra para a gente falar disso pela palavra de Deus e não baseado em uma experiência. A experiência que eu estou contando é só para ilustrar a minha descoberta desse texto bíblico. Zacarias, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. O texto diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à direita dele para se lhe opor. Outra versão diz, para lhe resistir. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou eixa a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse, eu ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, e protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Vamos aqui fazer uma pausa. Na visão do profeta Zacarias, ele claramente diz, eu vi o sumo sacerdote Josué, não é um sacerdote qualquer, era o chefe deles, o principal. A Bíblia diz, ele estava diante de quem? Do anjo do Senhor. Quando a Bíblia usa a expressão artigo indefinido, um anjo, está se referindo a um anjo qualquer. Quando fala o, artigo definido, o anjo do Senhor, é sempre uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. E você vai ver sempre intercalado com a frase, o anjo do Senhor, você vai ver expressões, disse o Senhor, o próprio Deus falando. Então você tem o sumo sacerdote Josué, e a Bíblia diz que ele está diante do anjo do Senhor. Uma manifestação do próprio Deus. Mas o texto diz, e Satanás estava à direita dele. Para quê? Para se lhe opor, ou para o resistir. Agora a pergunta é, nós estamos falando de um camarada desviado? Não, ele está na presença de Deus. Ele está no exercício do ministério. Deus está olhando para ele, dizendo, nós vamos ter que dar uma geral, limpeza na sua vida, rapaz. Mas seu caso não é perdido. Então nós não estamos falando de um desviado. Mas quando o profeta vê as vestes sujas, ele ouve Deus dizendo, tire as vestes sujas, vista ele com vestes limpas. E Deus explica o que é a mudança de veste. Porque veste na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. O Senhor diz, eu fiz com que passe de você a sua iniquidade. Então, nós temos alguém que apesar de estar diante do Senhor, para o exercício do ministério tinha, sujeira, pecado na sua vida. E mesmo não tendo chutado o baldo, não tendo desistido de tudo, procurando estar diante de Deus, pela sua condição, Satanás se coloca ao lado, e diz, eu vou resistir a você, eu vou me opor a você, eu vou me opor ao seu ministério. No momento que Deus manda trocar a roupa, não manda trocar só a roupa, Ele diz, troca também a mitra, ou turbante. A mitra, na Bíblia, ou turbante, é um símbolo de autoridade. E Deus está dizendo que o pecado compromete a nossa autoridade. Mas quando a situação do pecado é tratada, a autoridade, ela é restaurada. E é justamente uma autoridade comprometida, que permite que Satanás nos resista. Algo que nós precisamos entender, querido, é que um posicionamento de santidade diante de Deus, ele gera autoridade no reino espiritual. Você já parou para se perguntar, o que é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? A maioria de nós diz tudo que alguém precisa para começar o ministério é o enchimento do Espírito Santo. Pois bem, Jesus foi cheio do Espírito Santo e não começou o seu ministério, logo que foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo Espírito Santo que o encheu, o levou ao deserto. Para quê? Lucas 4 diz, para ser tentado pelo diabo. Durante muitos anos, eu li, interpretei, preguei errado esse versículo. Eu dizia que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar. E na minha cabeça a ordem era assim, e porque ia jejuar, o diabo o resistiu. O texto não diz isso. O texto diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. E porque seria tentado pelo diabo, jejuou. A ordem é completamente contrária. O jejum é a ferramenta que ele usa para o confronto com o diabo, que é o propósito pelo qual ele foi levado lá. E Jesus, durante 40 dias, enfrenta não três tentações. O que nós lemos daquelas três são as últimas. São as cartadas finais. Lucas 4, 13 diz, acabadas que foram toda a sorte de tentações. O diabo usou todo o seu arsenal contra Jesus. E não conseguiu uma unha de espaço na vida de Jesus. Porque o mesmo Jesus que foi concebido sem pecado, diz o livro de Hebreus, que mesmo sendo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele não pecou. E como é que Jesus sai desse deserto? A Bíblia diz que ele entra cheio do Espírito Santo. Mas Lucas 4, 14 diz, regressou Jesus no poder do Espírito. E agora um sinal evidente na vida e no ministério de Jesus. É a autoridade espiritual que ele passa a ter. Operando milagres e sinais de uma forma diferenciada. Irmão, uma pergunta a ser feita. Se Jesus que era Jesus precisou de vitória sobre o diabo para ter confirmado a sua autoridade, um fluxo da unção, a pergunta para mim e para você, com resposta óbvia é, e nós? Se Jesus que era Jesus precisou desse processo, o que é que nós vamos acreditar? Que nós podemos estar no ministério, brincar com o pecado, e isso não vai comprometer a autoridade espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando eu digo que santidade gera autoridade, eu não estou falando de uma autoridade baseada em mérito. Eu estou falando de santidade como a condição de nós nos sujeitamos, aquele que tem toda a autoridade. E porque nos sujeitamos à autoridade dele agora, nós estamos aptos para expressá-la. Santidade, querido, é algo que vai interferir certamente no exercício do ministério. Dá uma olhadinha comigo no que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 20. Ele diz, ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Olha o verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, santificado e útil ao seu possuidor. Não, não, não. Vamos naquele modo aleluiado, empolgado. Vamos lá. Aumenta o volume da voz, diga, santificado e útil ao seu possuidor. Santificado e útil ao seu possuidor. Agora, olha a frase final do versículo. Estando preparado para toda boa obra. Como eu estarei preparado para a boa obra? Para o serviço? Para o exercício do ministério? Santificado e útil ao Senhor. O que significa isso? Ele continua no 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Irmão, deixa eu te dizer algo. O texto está falando de vaso para a honra e desonra. Mas não está dizendo que nós fomos arbitrariamente escolhidos para ser um ou outro. Ele diz, se você se purificar dos seus erros, e esse sim é um baita de um condicional, você será um vaso para a honra, útil ao seu possuidor. Quem decide se será ou não o vaso para a honra, somos nós. E se nós tomarmos essa decisão de sujeição ao Senhor, nós não apenas seremos o vaso santificado, não só o vaso útil, mas preparado para toda boa obra. Agora, já que mexemos no assunto preparado, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A maioria dos pastores que eu conheço, que seguiu o processo normal da maioria das denominações de formação ministerial, passou pelo seminário. Alguns quatro anos, alguns cinco anos, num seminário. E sabe o que me surpreende? É que eu converso e a maioria quase absoluta, não vou dizer que foi 100%, mas a maioria quase absoluta dos que eu conversei, eles falam de quatro anos estudando muita doutrina, acumulando muito conhecimento. Mas, em 1 Timóteo, no capítulo 3, dá uma olhadinha comigo, o que é que o apóstolo Paulo fala. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém deseja, se alguém quer muito, se está muito afim de ser bispo, a Bíblia diz, excelente obra, almeje. Quando a Bíblia fala do ministério, querido, ela mostra um processo com pelo menos quatro etapas. O primeiro deles é a vocação. Se alguém aspira, almeje. A Bíblia diz, Deus trabalha em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Normalmente, Deus desperta um desejo. Outro dia, alguém me perguntou, passou, como é que eu sei se eu fui chamado para o ministério? Falei, se você não sabe, não foi. Pronto. Porque quem foi, sabe que foi. Tudo começa com a vocação, mas não se resume a vocação. Depois da vocação, ele diz, verso 2, é necessário, portanto, que o bispo, ou o candidato a tal, seja irrepreensível. E agora começa uma lista. Maria de uma só mulher, e eu nunca imaginei que a gente ia ter que voltar e pregar essas coisas para pastores, como estamos precisando fazer hoje em dia. Maria de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, e a lista aqui, se você pegar do versículo 1 até o versículo 13, e juntar tudo que ele fala dos bispos e dos diáconos, algumas características, repete para os dois, algumas alternam, você vai encontrar pelo menos 16 características explícitas nessa lista do que eu chamaria de qualificações. Então ele está dizendo, não adianta ter a vocação, o que agora precisa ter são qualificações. depois ele diz no versículo 10, que essas pessoas que têm a vocação e apresentaram as qualificações, elas têm que ser provadas, outra versão diz, experimentadas, para só depois, em quarto lugar, ser estabelecido. Mas antes de chegar lá na quarta coisa, vamos falar da segunda, depois da vocação, qualificações. Dessa lista de pelo menos 16 características explícitas, dá para achar no mínimo uma décima sétima implícita, e eu não quero entrar nessa discussão agora. Dessas 16, só uma está relacionada com habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, a maioria dos colegas que eu conheço passaram 4 anos no seminário, sendo trabalhados na única habilidade da lista 16 características. e a maioria nunca teve uma aula sobre as outras 15 que são traços de caráter. A maioria dos passores que eu tenho, terminou um processo de formação sem nunca ter tido uma aula de caráter. Agora, a pergunta é, por que nós vivemos essa crise de integridade, não só no governo, do lado de fora, que era de se esperar, mas principalmente dentro da igreja? Porque o próprio conceito de estar preparado para toda a boa obra é algo que nós temos baseado em habilidades. Então, se fulano canta bem, se fulano prega bem, se fulano fala, ensina ou aconselha bem, ele está preparado. Não. A Bíblia diz, se você quer estar preparado para toda a boa obra, seja santificado. Aí você vai ser útil ao seu possuidor. Porque vasos sem santidade não cumprem ao propósito que Deus tem e aquilo que Ele idealizou para o ministério. Nós precisamos entender, querido, que andar ou não em santidade vai mudar o nível de autoridade que nós podemos expressar no reino espiritual. A segunda coisa que eu quero falar é que santidade não somente gera autoridade, mas ela libera ou facilita o fluxo, vamos tentar usar uma palavra menos agressiva, ela facilita o fluxo da unção. Você pode repetir isso comigo? Alguém perguntou outro dia, passou, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é didático. É só para te ajudar a lembrar os pontos principais. Então diga comigo, santidade libera um são. Volta comigo lá no livro de Êxodo, dessa vez no capítulo 29. Êxodo capítulo 29. Aqui Deus está falando com Moisés sobre a consagração de Arão e dos seus filhos como sacerdotes. No versículo 4, Deus diz, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Verso 5, depois tomarás as vestes, vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal, do peitoral, os singirás com o cinto de obra esmerada, da estola sacerdotal, por-lhe-á a mitra na cabeça e sobre a mitra, a coroa sagrada. final do versículo 6. Ou, outra versão diz, a coroa de santidade ou da santidade. Deus diz, coloca toda a indumentária, as últimas peças, a mitra que representa a autoridade e o que firmava a mitra na cabeça quando era amarrada com o cordão de estofo azul, a coroa de santidade. Agora olha o versículo 7 que diz, então, e esse então é só depois de ter feito isso, então, tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça e o ungirás. E não deixa eu te dizer, antes do óleo ser derramado sobre a cabeça, Deus esperava que a coroa de santidade fosse bem firmada primeiro. E nós precisamos entender que isso é uma figura de um princípio que eu quero te mostrar ao longo da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em Eclesiastes 9, 8, a Bíblia diz, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. do que que isso fala? Santidade. E nunca, consequência, falte o óleo sobre a tua cabeça. Há uma relação entre o nosso posicionamento de integridade e unção. Isso não tem a ver com merecimento, tem a ver com não atrapalhar o fluxo da unção que Deus quer manifestar. Quando nós começamos a entender isso pela palavra de Deus, e deixa eu te mostrar logo um texto do Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Cessalonicenses no capítulo 4, versículo 3, ele diz, pois essa é a vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus? Diga amém. Agora, qual é a vontade de Deus? o texto diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lacívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas como antes vos avisamos e testicamos claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação. olha o versículo 7, de Sartre, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando Paulo diz, quem rejeita essas coisas, está falando, rejeita o que? O ensino de santidade que ele estava trazendo, de que a vontade de Deus era a santificação, de que não era para brincar com a prostituição e diz, se você rejeitar o que eu estou falando você não está rejeitando o homem, você não está me rejeitando como porta-voz, você está rejeitando a Deus. Agora a pergunta é que rejeição a Deus é essa? Infelizmente, por um lado eu diria, já vi muito crente cair nesse terreno da imoralidade. Felizmente, por outro, eu diria que provavelmente a maioria dos que eu tomei conhecimento, nós conseguimos trabalhar a restauração deles. E Deus é um Deus de restauração, por favor, diga amém. Agora, que rejeição é essa? Se a maioria mesmo dos que caíram e tropeçaram nessa área tem vivido uma experiência de arrependimento, de conceito, é lógico que nós não estamos falando de alguém que rejeitou deliberadamente, permanentemente de Deus, tirando ele da sua vida. O que levou muito tempo para eu perceber é que o apóstolo Paulo não está falando de rejeitar Deus completa e definitivamente. Ele está falando de crentes que rejeitam uma particularidade específica desse Deus. Ele disse, você rejeitar o que eu estou ensinando para vocês sobre santidade, você não está rejeitando a mim, o pregador, o homem, você está rejeitando a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Ele disse, você está rejeitando uma particularidade de Deus quando entra nesse terreno, que é aquele fluxo da unção e da ação e da operação do Espírito Santo na sua vida, que vai sofrer a consequência, a influência da sua escolha errada. Ser santo, querido, para ter autoridade e santidade não é a gente receber um prêmio por bom comportamento, é simplesmente a gente não atrapalhar o que Deus já tinha providenciado e queria fazer pela sua graça e a gente já nem merecia. Eu gosto de uma frase do pastor Rick Warren, que diz que a maioria dos pastores fica perguntando o que é que eu tenho que fazer para a igreja crescer, para o ministério funcionar. E foi essa pergunta errada. Se a gente só der espaço para Deus, vai crescer, vai funcionar. Ele disse que os pastores deveriam perguntar-se o que é que eu estou fazendo que atrapalha Deus de fazer o que Ele já queria fazer. Então, a perspectiva de santidade aqui, por favor, não leve para o lado do merecimento, porque nada, absolutamente nada que nós vamos viver em Deus, no ministério, está desassociado da graça. Mas quando alguém compromete santidade, com isso perde a autoridade, compromete o fluxo da unção, ele só está atrapalhando aquilo que Deus, na sua graça, já queria fazer. Eu tenho percebido ao longo das escrituras que muitas vezes eu e você acabamos comprometendo a unção de Deus na nossa vida. anos atrás, eu estava pregando numa outra cidade do Paraná, na época eu morava e pastoreava em Guarapuave e fui pregando numa outra cidade do interior de uma igreja vinculada conosco. Eu lembro que naquela semana eu estava escalado para pregar no culto de domingo. Nessa época não era o pastor principal, não era, consequentemente, o alimentador principal do rebanho e não era todo domingo que eu pregava. Mas naquele domingo eu estava na escala. Então, como eu ia viajar o fim de semana, logo no início da semana procurei preparar mensagem do domingo, deixar tudo pronto, para viajar tranquilo, sem preocupações. E fui ministrar nessa igreja, não me lembro se foi sexta, sábado e domingo ou se começou na quinta, talvez tenha ido na sexta. Mas eu lembro quando eu acordei na manhã do sábado, e sábado seria um dia intenso, eu acordei com uma impressão no meu espírito, de que a mensagem que eu tinha deixado pronta não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. eu não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas aquela impressão no meu espírito, eu sabia que é parte da forma como o Espírito Santo fala conosco, que a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito e aquela coisa está vindo, não é essa a mensagem. E eu comecei a orar e falar, Deus, ser você mesmo tentando falar comigo, em primeiro lugar eu queria registrar um protesto. Eu tentei lá no início da semana deixar tudo pronto para não ter preocupação aqui. Em momento nenhum eu tive essa impressão de que a mensagem não era aquela pronta. Agora hoje eu vou ter um dia intenso e eu não tenho tempo de parar e preparar nada. Como de fato foi, nós corremos, ministramos o dia inteiro. E além do seminário que era intenso, depois do culto à noite do sábado, ainda ia ter uma reunião com a liderança da igreja e depois da reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa íamos sentar com o pastor e a sua esposa. E eu sabia que eu ia dormir duas, três da manhã como de fato aconteceu. Isso significava que no domingo eu já não ia conseguir levantar tão cedo e levantando mais tarde, os irmãos não iam deixar a gente sair sem almoçar, aquela hospitalidade mais intensa do interior. E eu falei, Deus, saindo depois do almoço, eu só tenho tempo de chegar em Guarapuava, a cidade que eu morava no Paraná. E eu dizia, é só o tempo de chegar e pregar, eu não consigo preparar nada. Então já naquela manhã de sábado eu estava dizendo, senhor, se for o senhor mesmo, o senhor tem que fazer um milagre. E o dia passou naquela correria, eu não tive nenhuma outra impressão sobre o assunto. E quando chegou a hora eu dormi, aquilo ainda estava no meu espírito. E eu fui dormir e falei, senhor, eu não aguento mais ficar acordado. Eu não tenho força para estudar, para preparar nada. Eu estou cansado e o senhor tem que levar em conta que eu fiz horaísta para o senhor. Eu falei, então estou indo dormir. E eu espero que o senhor possa cumprir o que diz a sua palavra, de que aos seus amados o senhor dá enquanto dorme. Porque eu não tenho tempo de estudar. Se a mensagem não é essa, o senhor que me deu outra. Porque eu quero fazer a sua vontade, mas eu não tenho tempo. e eu orei com fé naquilo e convicção. E durante a noite eu tive um sonho. Eu não vou dizer que eu não tenho sonho, mas eu raramente me lembro do que eu sonho. Mas eu acordei e o sonho era nítido. Eu estava num lugar, e é difícil explicar algo que tem um cunho espiritual. Eu estava num lugar que eu estava assim, no meio do nada. Todo dia alguém me falou, passou, eu descrevo nada. Falei nada. Não tinha chão, não tinha coisa nenhuma, nada. Eu estava no meio do nada. Enquanto eu estava em pé, no meio do nada, eu percebo pelo meu lado direito alguém se aproximando. Outro dia um irmão ainda brincou, acho que querendo me testar a versão. O senhor ouviu passos? Falei, não, não tinha chão. Eu sabia que alguém estava se aproximando, eu não sei te explicar como eu sabia, mas eu sabia. Sabia que vinha pelo meu lado direito, atrás de mim, e parou uns dois a três metros atrás de mim e meio que para o lado direito. Essa pessoa quando parou atrás de mim, eu fiquei com a curiosidade de virar e olhar no sonho para ver quem era, mas eu sentia que eu não tinha permissão de virar e encarar. Mas aquela pessoa que chegou no sonho, ela falou comigo. E eu não sei quem é a pessoa, se ela era só virtual do sonho, se era um anjo de Deus, mas essa pessoa falou, a impressão que você tem no seu espírito, que a mensagem que estava pronta não é a mensagem desse domingo, é correta. É o testemunho do Espírito Santo, é uma mensagem de Deus para você. Na hora que ele falou isso, eu falei, bom, isso eu já suspeitava. O que eu preciso saber não é que essa não é a mensagem, é que se essa não é a mensagem, que outra mensagem eu vou pregar, porque eu não faço ideia. Você pode me ajudar com isso? E quando eu falei isso, apareceu na minha frente. Hoje em dia, numa época mais moderna, a gente chamaria isso de uma projeção multimídia. Na época, era a bendita tecnologia do retroprojetor. Quantos são da época do retroprojetor? Apareceu na minha frente um versículo que eu quero que você leia comigo. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Irmão, pensa no desespero que me deu quando eu li o versículo, porque eu não entendi foi nada. O texto diz assim, qual a mosca morta faz um guento do perfumador exalar mal cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estrutícia. quando eu li aquele pensamento inevitável vem na cabeça, lascou tudo. O que é que vai sair daí? E eu falei para a pessoa que estava lá, eu falei, eu não entendi, foi nada. Ele me disse, há duas mensagens no sonho, uma literal e a outra simbólica, profética. Ele disse, o senhor quer que você pregue a simbólica, a profética. Eu falei, eu não estou entendendo nem a literal. e ele me explicou o significado do texto. Ele disse, se fosse falar na linguagem de vocês dos seus dias, seria justo usar aquele ditado popular que vocês têm. Fulano pode acertar mil vezes, mas se errar uma, tem lugar que o ditado é só cem vezes. Mas em outras palavras, um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa, boa. É isso que o texto está falando. O texto, para dizer que um pouco de estultícia pesa mais que a sabedoria honra, um pouco de estultícia, um pouco de coisa ruim, pesa mais que toda sabedoria honra, muita coisa boa na sua vida. Ele, em vez de dar o que para mim era o ditado que me ajudou a entender, dá para ele um exemplo que é daqueles dias. Ele disse, a mosca morta faz um guento do perfumista exalar mais cheiro. Do que ele estava falando? Perfume, naquela época, não era industrializado como o nosso. Era um trabalho artesanal demorado, razão pela qual os perfumes se tornavam caros. A Bíblia fala sempre de perfumes como algo caro. Porque eles pegavam o óleo e introduziam no óleo puro a essência de plantas e de flores. Você sabe que o óleo tem a capacidade, até hoje a gente usa isso na culinária, de puxar não só o cheiro, mas gosto, o sabor. Então eles deixavam algo curtindo no óleo e quando usavam o perfume era um óleo perfumado. Quando Jesus estava falando sobre jejum e diz unge tua cabeça com óleo, não estava falando de você enfiar a mão no óleo e lambuzar a cara. Ele estava falando do camarada que vinha público apresentável, perfumado, arrumado. Só que o que ele está dizendo? Se a mosca morta e a pessoa no sonho me explicavam, não pense na sua mosca doméstica. Algo mudou na minha cabeça, pensei na varejeira e disse, esse não seria o melhor exemplo. Ele disse, tentando usar o que é seu para explicar algo que você não conheceu, pense e lá onde eu me criei no interior de São Paulo a gente chamava de Maria Fedida. Em cada lugar do Brasil o nome muda, chama Fede Fede, Percevejo. Como que é o nome daquele inseto que fede quando morre? Percevejo aqui? Então a voz dizia, pense nisso para tentar entender. Um inseto que quando morre exala um terrível odor. Ele disse que moscas mortas não aguentam, ainda que seja a minoria, elas tem o poder de abafar e anular a grande maioria do perfume. Porque um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Fulano pode ter vivido uma vida assim, cheia de honra, uma bobagem que faz no fim. É pelo que ele vai ser lembrado. Mas isso é ameaçagem literal. Ele me diz o seguinte, a ameaçagem simbólica profética é a seguinte, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O bom perfume fala do bom testemunho e ele cita segundo aos Coríntios 2 que Deus por meio de Cristo que Cristo por meio de nós manifesta o bom perfume ou Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele diz as moscas são símbolo de impureza. Isso ele não me falou no sonho, é minha percepção hoje, eu penso que não é à toa que Satanás é chamado na Bíblia de Beuzebú que significa senhor das moscas. ele diz, a mosca é um símbolo de impureza, ela está associada ao lixo, um corpo em decomposição e basicamente o que ele estava me dizendo naquele dia, a chave da mensagem que Deus quer que você pregue em cima desse versículo, depende da sua resposta à pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram no óleo? E a minha resposta foi honesta, sincera, eu disse, eu sei lá? Eu falei, o texto só está dizendo que caiu, não diz por que caiu, mas ele me diz, é uma questão de lógica, ele diz, as moscas só caíram no ungüento, porque ele estava descoberto, destampado, desprotegido. Irmão, pensa num negócio que valia muito dinheiro na época, quem que mantém um pote de perfume e hoje muitos de nós no contexto da cidade grande esquecemos o que é lidar com o contexto dos insetos. Você começa um pouquinho para fora da cidade para achar que você já lida com um volume de inseto muito maior. Quem tem uma coisa dessa valiosa, preciosa, que pode ser comprometido e deixa esse negócio aberto e destampado? É só alguém que ou podemos classificar isso de um acidente, descuidou, ou alguém que deliberadamente está sendo negligente e dizendo eu não dou valor a isso. E naquela hora ele falou comigo, o foco da mensagem que você deve pregar nessa celebração do domingo é uma advertência de Deus para que a igreja não brinque com um são. O senhor me disse naquele dia o que falta para a igreja hoje não é um são, o que falta para a unção de vocês é eficácia porque vocês não protegem a unção que foi dada a vocês. E ele começou a falar comigo dessas moscas que nós nos tornamos tolerantes e deixamos o óleo destampado. O senhor falou para mim muitos casais que você viu o casamento ser arruinado pelo adultério e teve que ter um trabalho árduo de restauração depois. Não caíram no adultério da noite para o dia. o senhor disse muitas dessas situações começaram com jogos emocionais com pequenos flertes com pequenas brincadeiras o que já nos foi advertido pela manhã que nós temos que tomar cuidado. E o senhor disse muitas vezes a exposição a pequenas impurezas tem anulado o efeito de muita unção sobre a vida de vocês e sobre a igreja. E aquilo eu confesso me trouxe temor ao coração. até porque eu não tenho tempo e esse não é o propósito mas nós não anulamos o efeito da unção da noite para o dia. Há ministérios e eu gosto de dizer ninguém cai da noite para o dia. O homem é uma mulher de Deus que caiu ele não caiu da noite para o dia ele vai caindo. Há um processo onde nós vamos negligenciando muita coisa como foi dito aqui de sanção até que o senhor finalmente se retire e retira a sua mão de sobre a nossa vida. Agora muitas vezes nós estamos no embalo de uma colheita de coisas que nós plantamos e eu tenho dito para alguns o fato de que você está tendo resultado do ministério não significa que Deus está avalizando os caminhos ou os meios que você escolheu. Deus disse para Moisés fala rocha em vez de falar ele feriu mas deu água ou não deu? Deu. Mas não é porque está dando resultado que Deus está avalizando o seu método e não é porque deu resultado que depois além de não avalizar ele não vai te chamar para uma conversa de pé de orelha e prestação de contas. Mas nós precisamos entender que nós não devemos brincar com a unção. Cantares 2.5 fala das raposinhas que destroem as vinhas. Eu creio que muito do problema que nós acabamos gerando nas nossas vidas tem a ver com descuido não com aquilo que parece ser as grandes coisas mas com relapso com as pequenas coisas. Eu ouço testemunho de muita gente que o casamento terminou e quando você vai conversar normalmente não é uma grande coisa que destruiu é uma soma de muitas pequenas negligências. E naquela noite o senhor falou algo ao meu coração que eu quero compartilhar aqui. Durante aquele sonho aquela pessoa falou comigo e disse e quando você pregar sobre o tema amanhã conte aquela história daquele episódio tal que aconteceu com você e seu primo e eu vou contar a história porque se você não lembrar a mensagem toda pelo menos você vai lembrar a história e eu espero que lembrando a história você fique pelo menos com a aplicação da mensagem. Eu não tenho certeza se eu tinha 12 ou 13 anos de idade já faz muito tempo que você tem que me dar um desconto mas se eu tinha 12 meu primo tinha 11 se eu tinha 13 ele tinha 12 porque eu era um ano mais velho que ele ele veio morava em outra cidade nessa época eu morava em Campinas ele veio passar uns dias de férias em casa junto com a mãe dele minha tia e uma das brincadeiras nossas prediletas era sair pelas ruas eu vi a maioria das casas do meu bairro serem construídas quando eu mudei tinha muito terreno baldio e ao longo dos anos nós fomos vendo a maioria dos terrenos das casas serem construídas e uma das nossas brincadeiras prediletas era achar as construções as casas em construção para brincar lá especialmente quando já tinham batido a laje e dava para pular de cima da laje algum monte de areia era aquilo que de predileto nós tínhamos só que meu primo chegou a noite no dia seguinte nós acordamos cedo férias escolares não tinha aula doido para brincar mas amanheceu chovendo e nossas mães não nos deixaram sair de casa com chuva e nós esperamos a manhã inteira e não parou de chover e passou o almoço e não parou de chover e entrou a tarde e não parou de chover a gente não tinha nem espaço para brincar dentro de casa que era muito pequeno e apertado o único espaço lá de fora no quintal que poderia usar era a garagem mas naquela época os pais da gente comprava carro para usar no domingo meu pai deixava o carro na garagem durante a semana e ia trabalhar de ônibus carro era artigo de luxo não se usava toda hora nem para qualquer coisa então o carro estava na garagem nem o espaço da garagem a gente tinha e nós estamos num tédio lá para umas 4 da tarde deu uma enchiada parou a chuva eu lembro que virei para o meu primo bora, bora vamos para a rua vamos brincar meu primo vou me arrumar ali já volto daqui a pouco ele volta isso foi há muito tempo atrás então você tem que ter pelo menos a minha idade para saber do que eu vou falar mas meu primo vem usando no pé um tênis zerado ele ia estrear a primeira vez quem lembra do Bamba? ok ele vem com o Bamba o Bamba era uma imitação mais barata do All Star quem não tinha aliás o All Star era para alta classe social o Bamba era para a classe média que era meu primo eu era da turma que andava de Kixute vocês lembram do Kixute? aliás Kixute para a minha turma que a gente tinha já era meio burguês era um negócio assim meu primo sai com Bamba que eu olhei cano alto uma corzinha creme eu uau quando eu vi ele de Bamba eu fiquei impressionado mas quando nós estamos saindo minha tia que viu ele sair e dizer ei onde você vai com esse tênis? vou brincar ela falou não tênis novo? isso é para sair lembra? é para sair era assim que falava pelo menos lá no sudeste aí ele disse mas eu vou sair ela falou você sabe que não é isso aí é sair quando nós vamos num lugar sério decente importante você tem que arrumar falou mãe o tênis é novo eu nem estranhei ainda deixe pelo menos eu estrear aí a minha tia falou para ele eu sei onde é que vocês vão andar e depois de um dia inteiro de chuva você vai voltar com esse negócio todo sujo encardido quem lava sou eu não mãe mas eu prometo que não vou sujar ela dizer essa é uma promessa você não pode cumprir porque você nunca honra isso não mãe eu vou e começou uma discussão já na minha cabeça deve ter levado pelo menos uns 20 minutos pode ser que a ansiedade do menino que esperou o dia inteiro esteja aumentando mas aquela discussão não tinha fim eu vou minha tia dizia não vai eu vou não vai vou não vai ficar naquela eu falei cara vai chover de novo nós não saímos ainda troca esse sinal eu vou não vai eu falei mãe se eu voltar com uma sujeirinha só pode me dar a maior surra da minha vida ela disse pois agora vai só para eu te dar surra no final e minha tia era brava então meu primo quando saiu pensa num cara que estava todo cheio de cuidado ele andava no meio da rua o asfalto é tem aquela inclinação meio abauroado né existe esse negócio que eu falei abauroado de onde saiu isso agora você viu um flashback de algum momento de cultura né e as poças d'água ficavam mais para o lado da guia da sarjeta então ele está andando cuidando com o carro mandando no meio do assalto com cuidado mas a gente foi andando saímos do nosso bairro entramos em outro saímos do outro entramos em outro ainda deram uma volta daqui a pouco entramos em outro e nesse outro eu não costumava ir muito quando nós estamos passando nesse terceiro bairro a gente viu uma casa em construção já estavam cobrindo com o telhado por causa que você nunca me falou dessa construção falei nem eu sabia dela os caras já estão terminando falei pois é eu nem vi esse negócio acontecer ele disse vamos entrar eu falei não vamos não não vamos dar uma olhada eu falei o bamba e daí a gente entra cuidado falei você vai entrar por onde a gente era um terreno assim uns 10 metros acho que estaria daqui na parede onde as cadeiras estão encostadas ali não devia ser muito mais do que isso como que estava a disposição da entrada da construção a gente olhando para a rua do meu lado direito tinha uma pilha de tijolo que depois do dia inteiro chovendo aquele negócio corria água vermelha na pilha de tijolo do lado tinha um monte eu não me lembro mais se era de areia ou de terra de um lado era areia do outro era terra eu posso estar só trocando a terra e areia do lado de lá tinha uma pilha de brita de pedra de construção e se lá era terra que era areia e se lá era areia que era terra entre essas duas pilhas dos dois lados tinha uma poça d'água gigante que pegava o resto a poça emendava nas pilhas do lado de lá do lado de cá era um pequeno laguinho na frente da casa eu lembro que eu falei para ele você vai entrar por onde se você for pelo tijolo você suja o tênis se você for pela brita você suja o tênis se você for pela areia se você for pela terra você suja o tênis e se você for pela água suja o tênis ele falou já tem uma ponte em cima d'água que era essas tábuas de construção eu falei criatura quando você chegar no meio da ponte que é essa tábua que está estendida com o seu peso ela vai descer e você vai molhar não estou calculando vai não aí uns dedos não davam palma acima d'água mesmo que ela baixe com o meu peso não vai encostar pode chegar perto eu vou devagar eu falei amigo vamos fazer o seguinte cara o dia já está acabando dá para não fazer nada hoje amanhã a gente volta ele falou não eu tenho que entrar ali agora eu falei sua mãe a cinta a promessa de te pegar e te dar uma surra que você nunca levou antes aí ele falou não eu tenho que entrar ele falou você não está ouvindo está chamando meu nome eu dizia cara vamos embora ele falou não eu vou entrar eu falei não faz isso não eu vou entrar e lá foi ele e daí ele entra e vai pisando nessa tábua de construção com muito cuidado ele vai andando jeitosamente a tábua começa a ranger quando ele vai chegando perto do meio ela começa a ir afundando mas ele vai com muito cuidadinho ela chega perto da água mas mal encosta e ele com cuidado passou e entrou do outro lado quando ele entrou ele falou vamos eu falei eu não vou ele falou mas você pode sujar o tênis sua mãe não vai te bater eu falei mano você cumpre isso da sua burrice faz o que você queria fazer e eu vou te esperar aqui pra você sair logo ele falou não eu acho que você não está entendendo que eu sou invencível ele me disse eu acho que eu passei com muito cuidado eu vou voltar agora andando normal eu falei criatura você já está aí faz o que você tem que fazer não precisa sujar não não vou sujar e aí ele volta agora pela mesma tábua só que dessa vez ele vem andando rápido a tábua começa a balançar e balançando começa a bater na água mas bate só a parte de baixo ele atravessa sai do outro lado sem nada eu já estou começando a achar que ele é invencível eu falei cara é desnecessário você brincar com isso vamos embora ele falou não só passei pra você ver agora eu vou voltar correndo minha vontade era dizer sua anta não faça isso não eu sou invencível e olhe e lá sai o perdão da palavra a anta do meu primo naquele momento correndo e ele passou correndo pra 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 batendo os pés na tábua e lógico que a tábua batia na água irmão não me pergunte como porque aquela água o caso do tijolo as outras coisas estavam assim bem vermelhas ele passa correndo naquela tábua a tábua batendo água espirrando água e ele chega do outro lado não me pergunte como sem um pingo de sujeira ele falou tá vendo eu sou invencível agora já estou acreditando que é minha cabeça está só pensando como diria o bom carioca da baixada caraca como é que ele conseguiu isso então tá faz o que você tem que fazer vamos embora ele falou não agora eu vou passar pulando falei não essa não tem jeito vou passar pulando falei dessa não escapa vou passar pulando e lá vem pulando na tábua e quando ele pula bem no meio irmão com aquele peso ainda com o impulso desce aquela tábua pra dentro da água com os dois bambas aquela corzinha creme aquilo some dentro da água vermelha eu só lembro quando a madeira vem voltando e trazendo ele de volta o bamba tinha dois respiros do lado dois furinhos eu só lembro daquela água vermelha jorrando pelo furinho e meu primo olha assim como quem está surpreso e diz ih sujou como quem diz nossa eu não sou invencível e quando ele diz ih sujou ele olha pra mim e diz quer saber já que sujou mesmo ele pega e pula na água eu acho que ele queria espirrar água em mim quando meu primo pula na água eu levei um dos maiores sustos da minha vida meu primo desapareceu eu fico imaginando o que que será uma cena que a bíblia descreve de arrebatamento da igreja sentar com alguém tem mais nada sumiu irmão pensa no susto meu primo ele não só fazia natação e treinava mergulho ele chegava a ficar ali um minuto e meio às vezes quase dois minutos segurando o fôlego debaixo d'água eu acho uma façanha eu nunca consegui mais de um minuto aquele negócio demorou me dava um desespero eu não entendi o que estava acontecendo mas daqui a pouco sai a criatura ele agarra na tábua e diz é fundo aqui tinha um poço de um metro por um metro aliás a tábua estava lá por causa do poço mas como choveu o dia inteiro aquele negócio foi transbordando virou aquela poça gigante que a gente não sabia nessa dele correr e pular a tábua andou um pouco pulada e a hora que ele pula sem saber ele acertou exatamente o foço e ele entrou e desceu com o impulso que ele deu ele desceu quase até o fundo mas quando desceu estava cheio de sujeira galho de árvore arame e ele enroscou e ele não conseguia voltar ele não tinha espaço direito pra mexer a água toda suja ele mesmo abrindo o olho não enxergava o que é que estava aprendendo e ele levou aquele tempo todo e ele só não morreu afogado porque tinha muito mais fôlego pra conseguir soltar e voltar irmão nem me pergunte o que aconteceu em casa se minha tia pegou não pegou ele porque eu fiquei tão apavorado que parece que a minha memória está bloqueada aí mas nesse dia no sonho aquela pessoa atrás de mim desconte aquela história e ela a explicação da pessoa me disse o que aconteceu com vocês dois naquele dia foi algo profético irmão sinceramente eu acho que os crentes deixam as coisas proféticas demais pro meu gosto então a minha primeira reação de ouvir foi profético foi não soou bem no meu ouvido mas ele disse a atitude de vocês dois naquele dia determinou o curso da vida de vocês depois daquele dia aquela voz me disse você poderia ter entrado sujado o seu tênis mas o seu senso de coerência diante do que é certo não te deixou brincar com aquilo e não querer nem ser cúmplice dele o senhor diz no momento que ele pulou e enroscou satanás no reino espiritual reivindicou a vida dele por causa da desobediência o senhor disse eu guardei não permiti que morresse aquele dia mas muitas outras vezes seu primo sempre brincou com os limites meu primo me ensinou uma coisa que ele chamava de adrenalina de pobre ele dizia cara rico pula de paraqued de bandidão chama de adrenalina adrenalina é passar medo a gente não precisa de dinheiro para passar medo então eu lembro quando a gente ia para São Paulo a capital ele me levava na estação da SEC onde cruzam as linhas principais do metrô ele passava a faixa amarela de segurança ia bem pertinho assim alinhava o pé com o focho o nariz com o pé alguns dos metrôs quando passam dependendo do horário e a linha que está passando ele não para para baldeação que ele chama ele passa direto eu perguntei uma vez para um funcionário do metrô qual a velocidade média que aquele que não para passa eu vou passar 60 por hora mas tem alguns 70 e acaso são poucos onde ele pode passar 80 km por hora agora imagina aquele comboio de ferro aqueles vagões passando e ele com o nariz alinhado com o pé a dois dedos daquele vagão passando na frente se alguém esbarrar em você sem querer você está morto e quando aquele negócio parava ele saia meio tremendo dizia adrenalina de pobre o senhor começou a falar comigo ele nunca soube respeitar os limites e isso determinou o curso da vida dele assim como a sua atitude da vida de você porque eu estou dizendo isso eu tinha 19 anos de idade 19 acho que talvez já tivesse 20 ele que era um ano mais novo do que eu eu tive um acidente de carro que eu descrevo no meu livro o agir invisível de Deus e eu estou vivo só por um milagre os médicos enfermeiros todo mundo dizia milagre na hora para você ter escapado dessa eu fiquei dois dias em observação na UTI só saí depois de dois dias quando eu saí depois de dois dias é que eu fui ter a notícia que ninguém me deu enquanto eu estava na UTI enquanto eu estava na UTI meu primo foi enterrado com 18 para 19 anos de idade um dos dois um traficante colocou uma arma na cabeça dele fez ele engolir três papelotes de cocaína e antes que desse tempo dele chegar no hospital para fazer alguma coisa eles romperam e ele teve uma overdose meu primo sempre brincou com os limites e nunca soube a hora de parar a minha esperança e não dá para garantir nada é que ele com o conhecimento que tinha antes do efeito da droga talvez no medo e o desespero porque o que fez correr para o hospital é porque ele sabia o que poderia acontecer a minha expectativa é que ele possa ter usado seus últimos momentos de lucidez para se arrepender mas o senhor me diz o que te guardou e não deu ao reino das trevas a autoridade de arrancar sua vida sempre foi o seu senso de obediência mas a mesma coisa que de um lado te protegeu faltou o seu primo foi justamente esse mesmo senso de obediência e de respeito às limitações o senhor diz eu quero que você conte essa história porque na vida cristã tem muita gente dentro da igreja parecido com seu primo está debaixo da influência isso não foi ele que falou eu vou brincar agora daquela potestade chamada da nada não como que era a música do shot que você falou eita coisinha que faz crente se dar mal e se é normal não faz mal não faz mal assim ou inventei a música agora tem nada a ver isso é normal o senhor me disse muita gente debaixo do seu pastoreamento por rebanho a quem eu quero que você pregue está que nem seu primo ele passa uma vez brincando com os limites mas cheio de cuidado há uma certa preocupação mas quando ele vê que se safou de alguma forma ele agora ganha um pouquinho de confiança para brincar um pouquinho mais irmão essa é a história de sanção aí dessa vez ele já não volta com tanto cuidado ele já passa um pouco mais relapso porque ele está mais confiante e não dá nada e porque não deu nada ele volta ainda mais confiante agora eu posso correr e ele realmente começa a acreditar que é invencível irmão deixa eu te dizer o problema de muita gente é que ele confunde a longanimidade com impunidade são duas coisas completamente diferentes o senhor diz lá no livro de apocalipse dê-lhe tempo para que se arrependesse mas ela não quer se arrepender da sua prostituição esse dê-lhe tempo a longanimidade de Deus é interpretado por alguns crentes como dá nada não ele acha que é impunidade em algum momento à medida que ele brinca e despreza a própria longanimidade ele está indo para uma armadilha sabe que ele dá um grito do coração de Deus para que a gente ande em santidade e nenhum de nós não se engane de vez em quando tem um espiritual diz não eu não está amarrado nenhum de nós está imune ou isento de queda a menos que vigie eu não vim aqui te apontar o dedo eu não vim tentar oprimir você com aquilo que eu estou falando mas a verdade é que mesmo unção e autoridade que nós falamos de Moisés podem não só ser usadas como podem ser abusadas e nós precisamos andar no temor do Senhor nós somos chamados não só para exercer um trabalho honroso eu fico doido quando eu vejo gente reclamando do ministério porque tem uns crentes que agem quase como se Deus estivesse com raiva dele para deixá-lo de castigo botou ele no ministério deixa eu te dizer uma coisa querido o ministério é uma honra aliás o livro de Hebreus diz ninguém toma para si essa honra a não ser aquele que é chamado por Deus escolhido por Deus o ministério é uma honra quando eu penso que Deus colocou a reputação dele em jogo acreditando em mim confiando em mim está esse temor ao meu coração mas ele não me deu só um privilégio o que ele me concedeu também foi uma responsabilidade ele estava dizendo eu espero que você me represente na terra manifestando a minha natureza manifestando santidade a maior preparação para o ministério talvez a que mais tem sido negligenciado que entendemos o que é ser um vaso útil santificado preparado para toda boa obra eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar e que nós pudéssemos orar juntos eu não estou dizendo querido que você sozinho no peito na raça na sua força e determinação vai chegar a algum lugar Jesus disse sem mim nada podeis fazer até para ser crente até para ser santo a gente precisa dele embora a gente não esteja confinado a só os nossos recursos naturais de escolha e decisão isso não significa que as ferramentas que Deus colocou anulam as escolhas e as decisões nós temos que escolher usar as ferramentas nós temos que escolher nos sujeitar a ele nós temos que escolher vencer o pecado isso é uma escolha que eu e você fazemos dia após dia e nós precisamos entender e essa conferência nasceu querido com uma intenção propagar uma visão que não pode estar ausente do ministério uma visão de santidade eu não estou falando de nenhum tipo de legalismo imposto sobre as pessoas mas de uma consciência transformadora uma consciência que vai nos manter debaixo do temor do senhor dia desse preguei sobre esse assunto e a pessoa falou não pastor o jeito do senhor está falando de Deus eu vou ficar com medo e me ensinaram que eu tenho que obedecer por amor eu falei não mas te ensinaram o certo Jesus falou isso e diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama minha motivação de obediência deveria ser o amor e não o medo eu falei mas se você escolher não obedecer é melhor ficar com medo porque o fato de que eu tenho que obedecer por amor não significa que se eu não amá-lo a ponto de obedecer que não haverá consequências daquilo que eu estou fazendo porque hoje em dia está uma conversa onde a graça em vez dela ser o empoderamento de Deus na sua vida para viver a santidade e esse é o verdadeiro ensino da graça o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos coríntios ele diz na graça de Deus e quando ele faz essa afirmação eu acredito que não tem como viver isso sem ser a graça de Deus ele diz porque a nossa glória é essa segundo aos coríntios 1.12 o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus não com sabedoria humana mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco viver na graça querido é viver em santidade a graça não veio para suprimir a necessidade de santidade ela veio para viabilizar a santidade na velha aliança Deus deu uma palavra que tinha que ser obedecido a não obediência dessa palavra trazia consequência mas a força da lei mostrou impotência do homem que não tinha condições de obedecer o que é que mudou na graça o ambiente da graça não significa que nós não temos mais obediência o evangelho é chamado de uma forma muito clara Paulo escrevendo aos romanos fala da obediência da fé Jesus diz prega o evangelho faça discípulos das nações ensinios aguardar o que eu vos mandei nós continuamos tendo uma palavra ainda que com aplicações diferentes da lei do velho testamento nós temos mandamentos a ser obedecidos a não obediência continua tendo consequências mas a diferença é que agora há uma ação da graça de Deus que nos transforma que nos empodera para poder ter aquilo que não tínhamos antes a capacidade de viver em santidade e obediência Tito escreve e diz a graça se manifestou salvadora a todos os homens ensinando-nos que renegadas as paixões as piedades mundanas vivamos no presente século de forma sóbria justa e santa a mesma graça que me tira do pecado me ensina a renunciar ao mundo e a viver em santidade nós precisamos entender esse empoderamento divino para poder ser santo não no nosso esforço continua sendo pela graça mas é necessário uma resposta correta a essa graça graça que segundo o novo testamento pode ser anulada graça que pode ser retida graça da qual nós podemos nos privar graça da qual nós podemos cair tudo isso é ensinado no novo testamento mas não precisamos eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus em primeiro lugar por uma nova consciência que nos leve a esse lugar onde não só no temor mas no amor ao Senhor a gente possa decidir eu não vou pecar eu não vou pecar que nós possamos diante do Senhor fazer uma escolha e ao mesmo tempo dizer Senhor eu quero esses recursos para viver essa vida eu quero ministério não importa se você é um líder de selo um discipulador ou um pastor se você está no ministério você tem que usar a coroa da santidade você tem que entender que Deus espera isso de você e as pessoas devem esperar isso de você santidade ao Senhor Jesus disse quem vai construir uma torre primeiro tem que sentar e calcular quanto custa porque disse se você achar que não vai dar conta é melhor nem construir a torre eu tenho dito para a nossa liderança lá na nossa igreja de Curitiba eu tenho dito gente senta e calcula quanto custa o ministério o que vai exigir de você é santidade se você achar que não dá conta nem tenta construir a torre desista antes e nós estamos aplicando o versículo apócrifo que não está na Bíblia eu tirei do filme Tropa de Elite é 0-2 pede para sair eu tenho dito para alguns se você acha que não vai dar conta sai cai fora antes porque a responsabilidade que nós temos não só diante de Deus mas das pessoas é muito grande Paulo diz não é só diante do Senhor mas diante de vocês nós estamos vivendo em santidade sua vida vai para a vitrine quando você aceita o chamado ao ministério e as pessoas vão estar olhando para você e a sua responsabilidade não só o privilégio do ministério é a sua responsabilidade se conduzir em santidade eu gostaria que nós orássemos nessa hora clamando por um batismo de fogo por uma experiência santificadora mais profunda na nossa vida clamando pelos recursos do céu para cumprir com aquilo que Deus planejou para o ministério desde o início e que a gente possa sair deste lugar não só com a consciência de santidade que deveríamos ter mas entendendo os recursos de Deus para corresponder com Ele se você puder levante pelo menos uma das suas mãos a Deus e comece a orar e clamar coloque a sua vida diante de Deus talvez o Espírito Santo esteja trazendo coisas que você tem que se arrepender e até confessar coisas que tem roubado sua autoridade coisas que tem estancado o fluxo da unção na sua vida numa certa medida às vezes a gente tenta se justificar mas eu estou tendo resultado mas poderia estar tendo mais ajuda no Senhor nós oramos não apenas pela compreensão da tua palavra no nível mais profundo nós oramos pelo teu toque Senhor nas nossas vidas Espírito Santo você que é chamado nas escrituras do Espírito de Santidade o Espírito santificador e não só Santo vem sobre nós nós clamamos dessa noite por um batismo de fogo por uma experiência mais profunda de santificação Deus em nome de Jesus nós nos chegamos diante de ti com a consciência de que temos falhado de que precisamos nos arrepender consertar mas acima de tudo não só viver de conceito em conceito mas entramos nesse lugar onde pelo teu Espírito passamos a viver em santidade em vitória completa e nós oramos pelo teu sopro de vida sobre as nossas vidas levante sua voz querido clame ao Senhor ore como se tudo dependesse desse momento e dessa oração talvez você precise se arrepender e como alguém disse seu arrependimento deveria ser no mínimo tão escandaloso quanto foi seu pecado coloca a sua vida diante de Deus e vamos permitir que o Senhor como fez consuma o sacerdote Josué nos dias do profeta Zacarias que ele possa trocar as nossas vestes que ele possa remover as vestes sujas que ele possa trocar o nosso turbante a nossa autoridade oh Espírito Santo nós oramos e clamamos mais uma vez as brasas do teu altar não só sobre esses que vieram à frente sobre cada um de nós Senhor o toque santificador a experiência com teu fogo santificador nós oramos por restauração nós oramos por recomeço em nome de Jesus e para a glória de Deus em nome de Jesus e para a glória de Deus